Você lembra desse rapaz? Cês acham que eu vou tá aqui em Teixeira de Freitas? Aí cês acham que aqui não tem bode wise? Tomar no c*** dos seus canalhas. Vai pra c*** que pariu. Olha onde eu tô aí, ó. Aí, vamo pra mim aí. Aí, ó. Olha onde eu tô. Teixeira. Bregando. E ó, de homenência. De homenência. Meu Deus. Pois é, ficou a dúvida se esse rapaz era o apóstolo Jerônimo Coutinho ou não. Mas hoje sabemos que sim, pois o próprio apóstolo Jerônimo Coutinho acabou confirmando ser ele a mesma pessoa desse vídeo que você acabou de assistir. E é exatamente sobre isso que vamos falar logo após a nossa vinheta. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ou seja bem-vinda ao canal O Vôo da Coruja. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Rafner e falo aqui de Lisboa, Portugal. E já quero te convidar a fazer parte desta grande e abençoada família. E para isso, não custa nada, é rapidinho. Basta apenas você se inscrever clicando no botão logo aí abaixo. Inscreva-se. Quero também contar com o teu like e com o teu comentário. A você que já é inscrito, já é inscrito aqui no nosso canal. Muito obrigado a você que se tornou membro. Eu não tenho como agradecer. Então, o apóstolo Jerônimo Coutinho entrou em contato com nosso amigo e parceiro André Carpano do canal André Carpano e acabou confirmando ser ele mesmo o rapaz que aparece no vídeo xingando, bebendo, falando línguas estranhas e dirigindo enquanto supostamente bebia. Eu tô passada, chocada. É o mesmo de um vídeo que aparece cheirando ali um pó branco que supõe-se ser aquela substância ilícita. Eu me defederai. Ele também mandou um vídeo com o print de uma conversa que ele teve com uma pessoa ou com algumas pessoas e também dele em uma delegacia onde ele disse que foi para tomar algumas providências. Assista aí. Carpano, boa tarde. Tudo bem? Aqui é a Pós-Jeremias passando para justificar. Se eu puder colocar esse áudio, eu agradeço. Tenho prejudicado demais esses vídeos que foram colocados. Esse vídeo já tem mais de um ano e seis meses que aconteceu isso. Esse foi quando a minha esposa saiu de casa. Não houve traição, não houve nada, não houve briga, não houve problemas, graças a Deus. Foi uma decisão dela de ser de casa. E aí eu tive um deslize de três, quatro dias. Foi um limite. Não mexe com armas, não mexe com tráfico, não mexe com nada de errado. E o fake que fizeram da menina. Está aí a prova para você aí. O fake que foi feito. E mais uma vez, alguém mandou para você tentar me prejudicar. Como tem prejudicado as minhas agendas aqui. Como tem prejudicado aqui na cidade. Onde eu moro, onde eu sou criado o campus. Eu sou cria daqui. Botaram para você aí que eu vim fugido para cá. Eu sou cria daqui. Eu sou criado aqui na cidade de campus. Eu jogo oito a casa. Então eu gostaria que você me ajudasse a compartilhar mais uma vez isso aí. Para que cessasse um pouco. E não me prejudicasse como está me prejudicando demais. O povo de Deus, tudo bem? Na 143 DP de Itaperuna. Viemos aqui hoje fazer um registro do fake que fizeram aí. Antigo meu aí. Então vai ser analisado. Vai ser tudo analisado aí agora. Agora cabe a justiça do homem agora. Vai cavar de onde saiu tudo. Então estou mandando para vocês. E quem não deve, não tem. Errei sim. Lá atrás. Agora não. Então agora o pau vai quebrar. Deixa Deus trabalhar. Tamo junto. Então meu amigo, essas são as provas que eu tenho aí. Te mandei as provas que eu tenho. Né? Num fato aí que é mentira. O fato de usar nome de pastor para coisa errada também é mentira. Mais de um ano e seis meses essas coisas aí. E hoje em dia as pessoas querendo me afundar, me arrebentar. Mas o que chegar de mim para você aí, você pode ser que é mentira. E eu tenho provas reais aqui. Que é mentira. Que eu não vivo isso aí. Graças a Deus. E as pessoas querem prejudicar uma ou outra. Enfim, você trabalha com isso. Você divulga. O que te mandam. Mas tem muito fake. Como fizeram esse fake aí. Assista novamente a parte em que ele vai a uma delegacia supostamente pedir providências. E veja se você percebe algum detalhe. Povo de Deus, tudo bem? Eu estou aqui, ó. Na 143 DP de Itaperuno. Vemos aqui hoje. Isso mesmo. Ele está usando um bermudão e uma camisa de time. Não tenho absolutamente nada contra quem usa esse tipo de roupa. Mas aqui para nós. Uma pessoa que vai a uma delegacia e principalmente que se diz apóstolo vai com esse tipo de traje. Sinceramente, eu não entendo. Ou será que ele foi até a frente dessa delegacia apenas para fazer esse vídeo? Pelo menos o André Carpano pediu a ele a cópia do boletim de ocorrência e ele disse que não tinha recebido ainda, que ia chegar no prazo de 48 horas no e-mail dele. Será? Não sei. De qualquer forma, as alegações apresentadas por ele não justificam o fato de ele estar dirigindo, bebendo, xingando e falando em línguas estranhas. E mais ainda, o fato de ele estar cheirando aquele pozinho branco que nós deduzimos muito bem o que era. Exatamente. Contudo, eu volto a repetir que este canal continua com espaço liberado para que o Jerônimo Coutinho venha apresentar as suas alegações, assim como ele fez no canal André Carpano. É claro. O Jerônimo Coutinho, que se diz apóstolo, deveria apresentar um comportamento à altura do título que talvez ele mesmo tenha se conferido. Pois como é que um homem vai para uma determinada cidade com a missão de pregar a palavra de Deus, se apresenta fazendo apologia a uma determinada marca de cerveja, supostamente bebendo, flagrantemente xingando e falando em línguas estranhas? E como é que vai, sendo um líder religioso, para uma delegacia vestido como se estivesse indo para um estádio de futebol? Além, claro, não esqueçamos daquela cena dele cheirando aquele pozinho branco. Tudo muito estranho, não é mesmo? É. Pois bem, mais uma vez eu quero agradecer a sua preciosíssima audiência, a sua inscrição, o acionamento do sininho, o teu comentário, o compartilhamento desse vídeo. Muito obrigado também a você que se tornou membro deste canal. Um forte abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.